Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Urgente! Xuxa passa a noite em aeroporto após avião ser apreendido. A apresentadora desabafou nas redes sociais após incidente no Ceará. Assista a apresentadora Xuxa Mineguel. 55 anos, passou a madrugada deste domingo, 25, em uma sala de espera no aeroporto de Fortaleza, Ceará, após ter o avião em que viajaria barrado por irregularidade. Ela desabafou nas redes sociais e disse que não fará o show do próximo dia 1º, em Recife e Pernambuco, por ter sido contratado pela mesma empresa. Amanheceu aqui em Fortaleza, eu ainda não dormi. Estamos no aeroporto porque nossa contratante deixou a gente na furada. Então, como ela é uma pessoa muito legal, queria dizer a vocês de Recife que, infelizmente, não faremos o show de Recife, da semana que vem. Afirmou ela, numa postagem com a legenda Recife não farei o show no dia 1 de dezembro. Sinto muito. Xuxa afirma que a mesma empresa contratou as duas apresentações e, tendo em vista os problemas ocorridos em Fortaleza, ela não fará o próximo. Quero pedir desculpas a todos vocês do Recife ou perto do Recife que já tinham colocado na agenda de vocês que iam brincar comigo. Não vai dar. Sinto muito, declarou. Ao jornal Folha de São Paulo, a assessoria da apresentadora afirmou que a aeronave disponibilizada pela empresa que contratou os shows é particular e, por isso, não poderia prestar serviço de táxi aéreo, como estava fazendo. Além disso, os documentos apresentavam prefixo diferente do que estava no avião. Ainda de acordo com a assessoria, a equipe da apresentadora viajou para Fortaleza na mesma aeronave, sem saber da irregularidade. Após o show, o grupo foi informado que o avião teve uma pane, sabendo apenas depois que ele, na verdade, tinha sido apreendido pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Na manhã desse domingo, Xuxa fez uma transmissão ao vivo no Instagram para informar aos fãs que conseguiu, finalmente, embarcar para o Rio depois de quase 12 horas. Mas lamentou que deverá passar apenas alguns instantes com a filha, Sasa, que viaja ainda neste domingo. A apresentadora da Record pousou em solo carioca depois das 15 horas. Segundo a assessoria, a empresa responsável pelos shows não havia se posicionado até a tarde deste domingo. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.